Oi gente, tudo bom? Não sei se todo mundo já sabe, mas a gente tem um canal lá no YouTube que a gente posta os nossos bolos, os timelapse deles. Timelapse é aquele vídeo que você vê como que foi feito o bolo do início ao fim. É aquele vídeo rapidinho, aceleradinho, que você vê como é a massa, cortando a massa, recheando, decorando até ele ficar pronto. Enfim, o nosso canal hoje ele tá com 500 seguidores. Quando ele chegar a mil seguidores, a gente vai estar postando já em primeira mão, algo nunca postado antes. A nossa receita de bolo, que a gente usa para os bolos de pote, para bolo de chantilly, bolo gelado, é uma receita perfeita que não tem como dar errado. Então, se você quer aprender o nosso passo a passo, tudo certinho, a receita detalhadinha em vídeo, ensinando você a fazer o nosso bolo, é uma massa de bolo perfeita, que pode ser feita tanto de baunilha quanto de cacau. Se você quer aprender ela, divulga o nosso canal, passa para a sua tia, para a sua mãe, para a sua vizinha, para a sua prima, passa para todo mundo que você conhece. Chegando a mil seguidores, a gente vai fazer o vídeo, colocar lá para você, te ensinar a fazer uma massa de bolo perfeita, que não tem como dar errado. Se você tiver a sessão do YouTube aí agora, é só digitar lá na pesquisa Chocotete. Aí você entra lá no nosso canal e clica em inscrever-se. Ou eu também vou deixar o link aqui para vocês, aqui no Stories do WhatsApp, só vocês clicarem direto no link e clicar em se inscrever. Clica em se inscrever, ativa o sininho, porque assim que tiver vídeo novo, vocês vão receber a notificação, tá bom? Então, chegando a mil seguidores, a gente vai postar para vocês, ensinar para vocês a fazer a nossa massa de bolo perfeita, tanto de cacau quanto de baunilha. Essa massa não dá errado nunca, é facinho de fazer e a gente vai te ensinar. Então, vamos lá, hein? Vamos rumo a mil seguidores.